O Thiago Fernandes tá com o vídeo aí, ô Popó? Deixa eu ouvir o que o Thiago Fernandes fala mais sobre esse assunto aí, roda aí. Fala pessoal ligado nos donos da bola, informação importante sobre o galo, jogador Eduardo Vargas. Ontem ele não esteve entre os relacionados do time de Cuca para enfrentar o América no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o torcedor que gosta do Vargas pode ficar tranquilo. Não existe nenhum tipo de negociação em curso para que ele deixe o clube. A ausência do jogador foi uma decisão da comissão técnica de Cuca. O treinador achou melhor não escalá-lo ou não levá-lo para a partida disputada no estádio Independência nesse domingo. A ideia é que o atleta possa jogar nas próximas partidas pelo time. Já existia a intenção de que ele pudesse ser relacionado. Só que naquele momento o Cuca achou melhor usar outras opções do elenco. E aí o Vargas ficou fora do duelo diante do América. Mas saída neste momento não é tratada nem pelo jogador, nem pelo seu staff. O que chegou até o momento foi sondagem do futebol do exterior, mas o Galo não recebeu nenhuma proposta oficial sequer. E pelos números ditos na sondagem, o Galo não gostaria de vendê-lo. A ideia do clube nesse momento é algo próximo de 8 milhões de euros para negociar o jogador. Lembrando que o Galo tem direito a 80% dos direitos econômicos de uma eventual venda do atleta. O Atlético Goianiense, mais 10%. E para finalizar, o atleta detém 10% dos seus direitos econômicos. Está falado, meus amigos? Um abraço! Vamos lá, gente. Só para explicar. O segundo vídeo é a questão do Natan. O primeiro vídeo é a questão do Vargas. A questão do Natan. O Atlético recebeu há algum tempo algo em torno de 5 milhões, não quis vender o Natan. Porque o Corinthians havia vendido um zagueiro, o Xijão Vitor, por 8 milhões. Então o Atlético entendeu que um zagueiro campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, precisaria valer mais que 5 milhões. Mas o Atlético espera uma nova proposta, que proposta a proposta, que tenha agradado, não chegou. Natan Silva. A questão do Vargas. Tem duas situações, tem três situações. Uma delas, Elton, é que caiu muito mal, entrou muito mal a questão da entrevista, sem informar a assessoria ao clube, ao GE. Isso causou uma insatisfação. E ter ficado fora da relação ontem teria também alguma ligação com isso. Procede? Procede. Pode ter relação direta com isso. E aconteceu até dos jogadores não darem entrevista ao final da partida. Ao final da partida, um jogador normalmente daria entrevista ao fim do jogo. Também no intervalo isso não aconteceu. E do Cuca. Antes da partida, o treinador sempre é levado para a detentora, para gravar uma entrevista. E isso também não aconteceu na partida de ontem. Isso muito por causa do que aconteceu no meio de semana. Na quinta-feira, o Vargas deu uma entrevista exclusiva para o pessoal do GE. E aí acabou gerando um desconforto, porque o Vargas não informou diretamente a gerência de comunicação do Atlético. Então, gerou esse desconforto. E o detalhe é que, na entrevista ao GE, o Vargas deu uma declaração que a mim explica muita coisa sobre o momento do Atlético. Parte do que ele disse é de que estava sem motivação. Acomodou, aliás, a motivação. Ele fala que ficou acomodado. Aí eu já comecei a pensar, será que isso foi só com o Vargas? Será que essa acomodação foi só com o Vargas? Se ficou acomodado, ficou acomodado exatamente por quê? Porque ganhou? Salário em dia. Todo mundo enchia a bola da maneira que o turco tratava o grupo. Ah, o turco, o paizão e o cacete e tal. Aí, queda de rendimento, ah, não estou acomodado. Aí, os problemas pessoais dele lá, que todo mundo tem, que a gente sabe o quanto mexe com a cabeça da gente. Ele se separou da esposa, os filhos foram embora daqui, foram lá para o sul e tal. Isso mexe com a cabeça do cara. Mas ele falou, ele disse que ficou acomodado, Alê. Acomodado? É, entra numa zona de conforto, né? E aí, além dessa entrevista para mim ser reveladora, né? Então, quantos jogadores desse elenco passaram por isso, né? Você não precisa ter todos. Se metade do elenco estava se sentindo assim, você já tem o trabalho comprometido. Também causa um desconforto, porque abre um precedente perigoso. Amanhã o Hulk vai dar uma entrevista exclusiva para nós, depois o Arana vai dar para o desimpedido. Não é isso que a direção impõe. Então, abre um precedente, cria um clima ruim. E para mim está muito claro que isso foi uma punição, mais uma, né? Ao Vargas, por isso que ele não trocou de roupa. Mas é o seguinte, ó. Tem uma informação aqui. O Hulk já deixou claro na coletiva que vai levá-lo para o jogo contra o Atlético. Então, ele volta a reintegrar o time. E eu acho também até um pouco mais leve para o Vargas voltar em uma partida fora de Belo Horizonte. Às vezes o peso de um jogo em Belo Horizonte, principalmente o Atlético não indo bem, o torcedor poderia pegar no pé dele de uma forma mais insistente e atrapalhar esse retorno dele, que vai ter que ser um retorno mais tranquilo. Eu pego mais uma frase dessa entrevista, foi na hora da entrevista, que ele fala que na cidade do Galo, depois de ser expulso contra o Palmeiras na Libertadores, ele se sentiu um patinho feio. É o estar incomodado com tudo que está girando em torno. Ó, gente, vá para casa do cacete com esse papo. Na moral, estão blindando demais, muito cuidadinho com o jogador. Esse papo não cola. Ai, estou incomodado. Ai, vamos blindar, vamos levar para voltar, vamos tentar recuperar fora daqui pressão de torcida. Estão de brincadeira com o torcedor. Jogador rodado, experiente, com salário em dia, com estrutura extraordinária. Ganharam tudo ano passado. Tem o técnico que foi campeão ano passado de volta. E aí vem com esse negócio de, ai, senti o patinho feio, me incomodei, não sei o quê, estou acomodado. Aí vai jogar com o América. Ontem, no segundo tempo, essa queda que chamou a atenção de todo mundo. E quando é que nós vamos cobrar desses caras? Não estou falando para cercar carro, ir para a rede social, não. Isso aí é banho, isso aí é coisa de bandido. Ficar ameaçando o jogador é coisa de bandido. Estou falando de cobrar mesmo do clube, chegar e passar aqui. E aí, meu irmão? Aí os caras falam, pô, não, vamos recuperar fora, porque aqui a torcida... Estão falando de jogador, gente, experiente, de seleção. E aí, estou falando de Alan, estou falando de Arana, estou falando de Vargas, estou falando de Nátio. Esse é jogador rodado, experiente. Alonso, próprio Natan Silva, Mariano. Aí, não, tá, vamos recuperar fora, tadinhos deles, né? Pô, se o Abel diz que os caras são responsáveis por 70% do processo, então eles têm que ter uma carga de 70% de cobrança. Agora, a informação que chegou aqui, que não deve ser novidade para um monte de gente, viu, Rafa? É que o Atlético diz que não tem negócio encaminhado com o Vargas, não, mas consultas dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita chegaram, mas estão dizendo aqui, se caminhar, bem, depende do jogador, etc. Se caminhar, bem. Se não caminhar, fica à disposição novamente. É, o ambiente para o Vargas dá para ver. Quando o clube está falando que possibilidade de negociar o cara, isso, o ambiente dele está ruim. Ele falou o negócio do patinho feio, talvez ele, o jogador, é assim, né? A fase está ruim, você começa a olhar torto para o outro. No caso dele, ah, foi expulso, ele chega no dia seguinte, você já olha para o cara, o cara te olhando torto, por quê? Por que você foi expulso? Isso acontece, em qualquer profissão, a coisa está andando errado, você vai, exatamente, você vai achar culpado. E ele se sentiu dessa forma e expressou isso aí, que eu concordo com o Everton, ele tem que resolver isso lá dentro. Se ele achou que ele foi descanteado lá, ele tem que resolver lá dentro, não tem que falar isso para... Gente, espera aí, estão empurrando a trozoba para o Cuca, estão empurrando a trozoba para a direção. Ué, mas espera aí, o Atlético está longe de ter a situação financeira de Palmeiras e Flamengo, tá? Gente, estou falando de situação financeira, eu não estou falando de qualidade de elenco. Separem bem as coisas. O Atlético deve mais de um bi, vendeu o shopping, a projeção de faturamento no ano era muito maior e foi para o limbo, foi para o vinagre, o Atlético deve para cacete, só que o Atlético, a diretoria, enquanto botou dinheiro, montou um time bom. Quando acabou o dinheiro, buscou sem fazer investimento de contratação e contratou. E trouxe esses quatro, cinco jogadores, Otávio, Kardec, Pedrinho, a volta do Alonso, que foi, o Atlético prendeu por oito milhões e meio de dólares, ele voltou ganhando menos, mas é óbvio que o Atlético paga o salário dele. Aliás, está precisando dar um sanguinho também, viu Alonso? Está precisando, porque o pau vai só no lombo do Natan, do Hever, mas você também está saindo com o cabelinho todo dia penteadinho com gel. Tem que dar mais, tem que entregar mais. Agora, se 70% é responsabilidade do jogador, tem que ter 70% também de proporção nessa cobrança, porque está muito gostoso. Empurra para o Rodrigo Caetano, empurra para o Cuca, empurra para a diretoria. Ué, e aí? E aí? Ô, Urso, desculpa. Outro dia, fica à vontade, irmão. Outro dia eu gravei uma resenha com o Mancini, Mancini Galo, jogou na Itália, ele falou que quando ele subiu, ele recebia a vaia do Mineirão inteiro todo jogo. Todo jogo ele recebia a vaia do Mineirão inteiro. E isso tornou ele mais forte como jogador. Escalejou ele como jogador, como atleta. Ele começou a entender qual que era a responsabilidade dele e que ele teria que trabalhar muito mais para reverter aquela situação. Então, assim, os de verdade, eles pegam a vaia, pegam a crítica e transformam em motivação. Agora, os acomodados já desistem de uma vez e acabou. O Vargas falar que está acomodado, um cara de seleção chilena, de história em Copa do Mundo, já esteve em Copa do Mundo, né? Tem muita história na Europa, jogou em grandes times do futebol brasileiro. Ficar nessa situação de, ah, me acomodei, porque a temporada passada foi boa. Poxa vida, você já fica pensando. É claro que a coisa não é assim, Rafa, que são situações diferentes, mas, por exemplo, jogador chega lá e diz, ah, me acomodei. Aí põe no campo, esconde atrás de marcação, trote ladrão, né? Qual que é o outro trote? Eu tenho o paquera também. O trote paquera, o trote ladrão, esconde atrás de marcação, né? Jogador passa do lado e ele pá, só observa e tal. Eu fico imaginando aqui, nós trabalhando, é que a gente não joga futebol e a atividade é bem diferente, mas aí eu chamo o Valu, chamo vocês, vocês, ah, fazem a coisa de qualquer jeito, acomodou o quê, irmão? Acomodou o cacete, seu salário sendo pago, rigorosamente em dia. Você trabalha numa linha de produção, se você fica acomodado ali, o resultado final daquilo que passa pela linha de produção corre o risco de não ser o resultado que tem que ser, ué. Eu acho que assim, o Vargas, eu acho que ele é mais justo. O Thiago Fernandes que ele deu agora, não sei se você percebeu. Miguel, que jantada que você deu no Thiago Fernandes. Eu tenho duas informações do Cruzeiro, já, já, e pois não, Rafa? Mas o Vargas, assim, é bom a gente lembrar tudo, o Vargas nunca foi, ele assim, ele falou que acomodou, sei lá, eu acho que ele quis responder alguma coisa e acabou falando besteira. Mas o Vargas, o galo campeão do ano passado, você não vê Vargas dando carrinho, não. E o Vargas do Uruguai, o Vargas lá da Europa, do Uruguai, desculpa, do Chile, da Europa, quando ele jogou na Europa, o Vargas não é, gente, não adianta, o Vargas não é o Ala, não é o Otávio, não é o... Exatamente. Então, assim, não é, não vai esperar isso do cara de dedicação, tanto que, defendendo ele, agora da parte tática, ao meu ver, o Vargas, para mim, não é jogador de linha, de acompanha lateral. E esse ano, poucas vezes, ele jogou para mim na função que ele rende mais, que é como o segundo atacante, ou como o 10, vindo de trás, no meio do campo. Eu prefiro. Ele jogando aberto, a acompanha lateral, não é característica dele. Gente, concordo que o Vargas não está bem, que ele não podia ter sido expulso, que ele falou besteira na entrevista, mas esse ano, ele não teve 3, 4 jogos na função que, ano passado, ele terminou como titular. Ele terminou o ano como titular, jogando junto com o Hulk, como no lugar do Nacho. Zarate aberto na direita, Keno na esquerda, e ele por dentro como o segundo atacante. Então, assim, ele ainda não jogou. Eu acho que ele poderia, como ele deu uma entrevista, explorar muito mais isso, do que falar qualquer outra coisa, que pegou muito mal e provavelmente ele foi punido por isso. Ele é responsável pelo que fala. Ele é responsável. Tem que assumir. Me dá aqui um... Deixa eu dar um...